Em o diário de Daniela, se han escrito tantas coisas Atenção, ela está chegando! É Daniela Lujan, a estrela da novela O Diário de Daniela Lançando seu primeiro disco com exclusividade no Domingo Legal Se han escrito tantas coisas As tristezas que se han ido E alegrias que... Dois mil metros quadrados E agora a gente deu uma paradinha aqui na loja do Gugu Olha só quanta coisa que tem na loja São mil e quatrocentos metros quadrados E a Dani resolveu parar aonde? Aqui, se viu aqui Olha quantos CD, Dani O Diário de Daniela Estás um sucesso no Brasil Vende muito En serio? Sim Inclusive, olha aqui Olha a meninada Esperando Para pegar o autógrafo da Daniela A gente que comprou o CD Quer o autógrafo da Dani? Não, autógrafo, Dani Olha esse pôster Você ganhou? Ganhei o pôster Aqui na loja do Gugu Esperando pela expectativa de ver a Daniela Todas as fãs, Dani Que linda Muitíssimas gracias Como te llamas? Ingrid E a música do Diário de Daniela Tocando aqui na loja do Gugu Fazendo o maior sucesso Dani, que música te gusta mais? Todas me gustan Pero mi preferida é Amistad E é Tiempo de Amar Canta um pedacinho De qual? De Amistad ou de Estiempo? De Este De Amistad 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 Es alguém em quem confiar Es alguém com quem contar O mais hermoso que há E o mais bello Amistad Es alguém em quem confiar Es alguém com quem contar O mais hermoso que há Regalo de Brasil Leva pro México Tá bom? Obrigada Tchau querida Tchau Beso para todos